Um homem é suspeito de tentar matar a ex-mulher porque não aceitava o divórcio. A polícia está à procura dele. Os detalhes, agora na reportagem. Jônatas Mairton da Rocha é um empresário do ramo de autopeças. Vende motores até para outros estados do Brasil. Estou com um pouquinho de motor para atender a necessidade de vocês. Observe estes prints de uma conversa pelo aplicativo de mensagens. Aqui ele pede que o caseiro, da propriedade rural dele, em Guapó, deixe o local na terça-feira. Ele planejava algo ali. E por isso não poderia ter nenhuma testemunha no local. Para reforçar, inclusive, ele manda um áudio. Não precisa rastelar nada não. Pode ficar tranquilo. Dá privacidade para mim e para ela até amanhã, meio-dia. Nem parecer que a gente vai se despedir. E vai acontecer coisas, assim, emocionantes entre nós dois. Então, assim, queria que você desse esse tempo para nós, assim, na boa. Beleza? Só que Jônatas não pretendia fazer o que disse no áudio. Na verdade, ele não aceitava o fim do casamento. Horas depois, ele tentaria matar a própria mulher. Ele tinha um amor excessivo, um ciúme exagerado pela vítima. E que quando houve o divórcio, ele até sentiu o divórcio, mas estava tentando superar. Aí ele recebeu a informação que a vítima poderia já estar em outro relacionamento. Nesse momento, ele preparou esse crime. Jônatas e a mulher saem lá de Goiânia e chegam aqui à zona rural de Guapó, por volta das 11h30 da manhã. Sozinhos, ele inicia o plano macabro. Ele a agride várias vezes. Golpe de faca no pescoço, golpe de faca na região das costelas. E aí, para terminar, o que ele queria fazer, que era matar a própria mulher, ele corta os pulsos dela. A filha do casal, da vítima e do suposto autor, foi quem veio lá de Goiânia até Guapó. Rapidamente, quando desesperada, ela teve noção ali do que poderia ter acontecido com a mãe dela. A desconfiança era de que o próprio pai havia matado a mulher, a mãe dessa moça. Aqui na BR-060, ela, desesperada, procurava algum apoio para chegar até a propriedade rural da família. Nisso, ela encontrou uma viatura da polícia militar em patrulhamento. Ela logo parou os policiais, falou o que poderia ter acontecido. Então, a equipe policial acompanhou a moça aqui por essa estrada vicinal. Os policiais, quando chegaram na casa, conseguiram olhar pela fresta na janela, que tinha uma mulher lá dentro do quarto. Então, eles entram pela porta da sala e aí, quando chegam na porta do quarto, estava trancado. Os policiais arrebentam a porta. Quando eles chegam, a cena é desesperadora. Lá, ele trancou a vítima num quarto, deu golpes de faca na região da costela, do pescoço, cortou os pulso da vítima, cortou o cabelo da vítima e deixou a vítima lá sangrando para morrer. Só que a polícia percebe que a mulher tem sinais vitais. De imediato, a unidade do SAMU, aqui em Guapó, é acionada. Rapidamente, eles chegam ao local. Os policiais, o pessoal do SAMU, conversando com ela para que ela não adormecesse, mas ela já havia perdido muito sangue. Estava muito sonolenta. Só que, ainda assim, ela consegue dizer algumas coisas e indicar que o próprio marido havia feito aquilo com ela. De imediato, ela é colocada na ambulância, passa ali pela estabilização e, nisso, ela é levada para o UGOL, Hospital de Urgências da Região Noroeste de Goiânia. Ela luta pela vida. Já a polícia procura o suspeito. A gente já ouviu os familiares da vítima e do autor. Ouvimos também o caseiro da propriedade rural do autor. Nesse momento, o John está na condição de foragido. A polícia civil procura ele ou aguarda que ele se apresente na delegacia com o advogado para que a gente conclua o inquérito policial. A vítima passou por cirurgia. O estado dela é grave. É provável que ele responda por quais crimes? Pelo crime de feminicídio, que é o homicídio qualificado na qualificadora do feminicídio. Tentado. Por enquanto, a mortalidade é tentada. Infelizmente, mais um caso de homem que não aceita o fim do relacionamento. Até quando a gente vai continuar trazendo esse tipo de notícia aqui, né? Até quando homens vão achar que são donos de mulheres, entendeu, gente? Acabou o relacionamento, você tentou de todas as maneiras, você quer que aquela pessoa continue do seu lado. Ela não te quer mais. Entenda isso. Passe você a se amar. Parte para outra. E cada um seguindo a sua vida.